E 7 milhões de reais vão ser investidos em projetos para fortalecer o desenvolvimento turístico do Brasil. As propostas devem ser enviadas até 21 de setembro. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. Bem, os projetos beneficiados podem receber de 100 até 400 mil reais. E sobre esse assunto a gente vai conversar com o Marco Antônio Delgado, que é coordenador geral de gestão e planejamento do Ministério do Turismo. Bem, qual é o objetivo dessa iniciativa do Ministério, Marco? Boa noite. Boa noite. É fomentar os eventos de fortalecimento ao desenvolvimento dos destinos turísticos. E que tipo de projeto pode ser beneficiado? Basicamente são eventos culturais. Agora, o período da chamada, ele compreende eventos de 1º de dezembro até 17 de fevereiro do ano que vem. Então eles pegam todos os eventos de fim de ano até o carnaval do ano que vem. E quem é que pode participar? Quem é que pode inscrever projetos? Essa chamada, ela é destinada aos entes públicos. Então, basicamente as prefeituras, secretarias de estado, inclusive, né? E como elas devem fazer, a prefeitura interessada, a prefeitura que tem um projeto e quer inscrever, como é que ela deve fazer para inscrever esse projeto? Ela pode entrar no portal de convênios do governo, se conv, lá tem todas as informações para cadastramento, no site do Ministério também, as informações de documentação. E aí as prefeituras olham as instruções e se cadastram. Nós estamos privilegiando essa chamada, ela tem uma distribuição igualitária para todas as macro-regiões. Isso significa que em todas as regiões do país vai haver projetos contemplados? Isso, com certeza. Está feita uma classificação. Os eventos, é importante frisar, que eles precisam ter pelo menos três edições. Essa precisa ser a quarta edição, que é para fomentar justamente o desenvolvimento. A ideia é incentivar aqueles eventos que já mostraram que tem fôlego para seguir adiante, é isso? Isso, com certeza. Tem uma divisão entre fomento e fortalecimento. Nesse momento, esse edital, que contempla 7 milhões de reais, uma média de 35 projetos a princípio, para fortalecimento. Então, eventos que já fizeram, já tiveram três edições, que têm algum relativo sucesso, mas que precisam ainda de um incremento para se consolidar. E como é que vai ser a seleção desses projetos? Quer dizer, 35 devem ser contemplados? É possível que mais do que 35 se inscrevam? Como é que vai ser a seleção? Que critérios vão ser usados para escolher aqueles que vão receber o recurso? O ministro Gastão Vieira vai determinar uma comissão com nove integrantes dos departamentos, dos ministérios, da segmentação, do marketing, para fazer o crivo. Mas, por exemplo, municípios que tenham dois ou três hotéis. Então, eles têm uma pontuação por ter uma rede hoteleira. Porque a ideia é gerar fluxo, né? Quando você fala em fortalecimento, é o comércio daquele município se desenvolver. Então, vamos pensar numa atividade, um natal de luzes. Um município contemplado ganhou com um projeto de natal de luzes. Então, nesse município tem três hotéis e aí fica comprovado que a rede hoteleira, nesse período, recebe um fluxo, que o comércio local recebe um fluxo. Então, essa é a ideia. Então, quanto mais tradicional, mais desempenho nesse setor turístico o município tiver, mais vantagem ele leva. Também agradeço aqui, então, a participação de Marco Antônio Delgado, que é coordenador-geral de gestão e planejamento do Ministério do Turismo. E relembrando, Renata, como você disse, que o prazo para cadastrar os projetos é 21 de setembro. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.